Olá, eu sou a Ana Carolina. Como é que você está hoje? Coloque nos comentários. Estou muito feliz por ter a sua companhia aqui no dia 29 de outubro. Hoje a meditação tem como título, quem é Jesus? Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Mateus 21, 10. O título de hoje apresenta a pergunta mais importante da vida. Dentre tantas coisas que você precisará fazer hoje, a mais crucial será responder para si mesmo, quem é Jesus? Na verdade, ele espera muito mais do que uma frase bonita ou rebuscada. Ele quer uma confissão. Em Mateus 21, 1 a 11, o texto que relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, encontramos duas atitudes diferentes. De um lado, estava Cristo montado em um jumentinho, acompanhado pelos seus fiéis seguidores. Lázaro, recém-ressuscitado, puxava o animal. Ex-leprosos lançavam ao chão as suas vestes incontaminadas. Ex-mudos cantavam e diziam, Por outro lado, lemos o triste relato de uma multidão que perguntava, Quem é esse homem? Sinceramente, não consigo entender como alguém podia ainda desconhecer quem era Jesus. Ainda mais em Jerusalém, após ele ter passado três anos e meio desempenhando um ministério incomum, curando doentes, ressuscitando mortos e fazendo o bem ao próximo. Imagino que isso ainda se repita hoje, inclusive dentro das igrejas. Muitos professos cristãos, mesmo batizados, não sabem quem é Jesus, nem por cognição, nem por experiência. Não passam tempo com ele em oração, nem leem a sua palavra. São bebês espirituais. Se essas pessoas esbarrassem com Jesus na fila do supermercado, talvez não o reconhecessem. Ou, se ouvissem a sua voz no rádio, não a distinguiriam das demais. Quem é Jesus para você? Pastor Milton conta, Lembro-me de uma apresentação que fiz com o Quarteto Arautos do Rei há um tempo. Após o recital, houve um batismo. Antes da cerimônia, porém, o pastor fez o voto batismal com o candidato, usando apenas uma pergunta. Quem é Jesus para você? O jovem, então, passou a declamar todo o seu amor por Jesus. Em lágrimas, ele disse, Eu aceito a Jesus do fundo do meu coração. Ele é o meu melhor amigo, o Senhor da minha vida. Falo com ele todos os dias e quero estar sempre ao lado dele. Você seria capaz de abrir agora o seu coração e dizer as mesmas palavras sobre Jesus? Que você possa refletir nisso no dia de hoje. Quem é Jesus para você? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí